Fala, meu querido Israel! Estamos ao vivo aqui na rua Benedito Soares da Mota, número 1659. Para você que acompanhou o sorteio da promoção Caminho de Prêmios, a final, o sorteio final do Caminho de Prêmios, nesse último sábado, onde eu e o Juninho Play fizemos um grande sorteio, muitas pessoas ganharam, e a gente está aqui na rua Benedito Soares da Mota, 1659, e esse caminhão está aqui, e você já sabe o que vai acontecer, né? Dona Márcia de Oliveira, ela mora nessa casa aqui, 1659, rua Benedito Soares da Mota, a gente vai chamar a Dona Márcia, vamos ver, será que a Dona Márcia está em casa? Será que está fazendo um almoço? Será que já almoçou? Dona Márcia, tudo bem? Tudo bem. Márcia de Oliveira? Sim. Essa letra é sua? Sim. Sim, comprei no Cacá, no Natal. Comprou no Cacá Variedades, né? Variedade do Natal. Maravilha. Hoje pela manhã a gente ligou para a senhora. Sim. E a senhora não acompanhou o sorteio ao vivo, né? Não acompanhei, nem sabia. Até porque eu não tenho muita sorte, eu nem acompanho, né? Eu preenchi mesmo porque eu comprei lá e eu preenchi, mas não tive sorte, né? Então nem acompanho. Juro que eu até esqueci. E a senhora achou até que era alguma pegadinha? Sim. Porque eu nunca ganho, né? Nunca tive muita sorte, então nem me acompanho. Dona Márcia, o Cacá pode chegar para cá? Oi. O Cacá, me fala uma coisa. A dona Márcia vai descobrir agora o que ela ganhou e ela comprou lá no Cacá Variedades, na sua loja, no final do ano, né? Isso, no final do ano. Época do Natal, exatamente. Época do Natal. E o que a senhora comprou lá no Cacá? Bastante enfeite para Natal, para árvore de Natal. Comprei bastante coisa lá. A senhora lembra quanto a senhora gastou lá naquele dia? Uns 300 e poucos reais. Uns 300 reais, né? Foi. E lá você estava preparado para o Natal, você atendeu a dona Márcia, sua equipe atendeu a dona Márcia na Cacá? Isso, atendemos a dona Márcia super bem lá, é cliente nosso lá. Inclusive já vim até fazer uma entrega aqui para a senhora, vim fazer a entrega aqui já para ela já. Que maravilha. Então é o seguinte, pessoal da Gazin, pode chegar a dona Márcia? Vamos chegar aqui? A dona Márcia, ela participou da promoção caminhão de prêmios. Pode abrir, o pessoal da Gazin está com a gente aqui. Ela participou da promoção caminhão de prêmios, meu caro Israel, você que está acompanhando o TVC Agora, você que está acompanhando também, vai acompanhar o Pulseira de Prata em instantes com o meu querido Juninho Play. Ô dona Márcia, a senhora ganhou o quê? Você me falou uma geladeira? Uma geladeira? Será que tem geladeira aí? Será que tem geladeira? Pode chegar aqui para ver a sua geladeira, a sua geladeira é aquela ali, olha. Ai, que bom, fico feliz. É perto do micro-ondas, é da cama, da bicicleta. Dona Márcia, tudo isso é seu. Ah, rapaz, nunca ganhei nada, jura? Tudo meu? A senhora é a ganhadora do caminhão de prêmios. Gente, eu achei que é só a geladeira, porque eu nunca ganho nada. Gente, Deus me abençoou. Ai, nossa. Tudo isso é da senhora? Pode descer na sua casa isso tudo? Lógico. Então bora, vamos descer, porque o caminhão de prêmios está aqui, na casa da dona Márcia. Ela está levando o quê? Olha, está levando som, está levando, é grill, celular, é bicicleta aqui, tem bicicleta. Olha, o meu querido Vini, chega aqui, olha, tem ar-condicionado. Ô, dona Márcia, tem ar-condicionado aí? Não tem, não tem. A dona Márcia não tem ar-condicionado. Aliás, não tinha, porque a partir de agora a dona Márcia tem ar-condicionado na casa dela. É, vai passar calor nunca mais. Meu querido Cacá, chega chegando aqui. A sensação de entregar um caminhão de prêmios para seu cliente. Rapaz, eu não tenho, é muito bom, hein? É maravilhoso, né? É uma, deixa eu chegar para cá para o pessoal carregar. É, sem palavras, cara, é muito bom, é maravilhoso. É uma premiação fantástica, né? Foi uma participação muito boa, né? Eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus, né? E essa sorte maravilhosa que, e a pessoa que foi contemplada também, a gente vê uma pessoa que precisa, né? Precisa e merece, né? Precisa e merece, né? Deus abençoa. E eu fico muito feliz, certo? A loja que a Cavalidades agradece ao grupo RCN, né? Pessoal da Gazinha, essa parceria, né? E a gente fica muito contente, muito feliz mesmo, sabe? Muito sem palavras. Sem palavras. Sem palavras. Pode mencionar o tamanho da, a grandeza dessa felicidade, né? De ver a dona Márcia super feliz, ó. Comprou na nossa loja, foi contemplada, né? Com esse caminhão de prêmios aí, ó. Casa dela toda amobiliada. Chega pra cá, dona Márcia, chega pra cá. Ô, dona Márcia, com certeza a senhora já assistiu em algum programa de TV. Já. Vamos virar aqui pra lente do Vini. A senhora com certeza já viu, né? Isso acontecendo na vida de alguma pessoa e de repente a senhora pensa assim, mas será que isso é verdade? Será que acontece? Ou de repente as nossas promoções lá do grupo RCN, mas será que isso é verdade? É de verdade, né? Será que acontece? Sim, a gente sempre pensa, né? E também que nunca vai acontecer com a gente, né? A gente sempre fala, a gente tem que sempre pedir pra Deus e abençoar o pouco que a gente tem ou não. A gente sempre tem que abençoar que o Mora vem, né? A gente sempre é, sem agradecer primeiramente a Deus. É impressão minha ou esses olhos verdes aí estão meio emocionados? Muito. Muito. Porque eu não esperava, né? Vai fazer a diferença na sua vida? Vai. Muitas coisas aqui que eu tava precisando. Ar-condicionado a senhora não tinha? Não, não tem. Só ventilador mesmo. Muitas coisas que tem aqui eu tô precisando, né? Então é como se eu falo. Primeiramente a Deus e depois a sorte, mas primeiramente a Deus. Já passou calor na vida? Muito. Ainda mais na minha casa, né? Nunca mais agora, né? Não, agora não. Agora eu vou dar um jeito, né? Ó, vai ter churrasqueira, forno micro-ondas, fogão, sofá, geladeira. E a geladeira, né? Sim. Que eu disse pra senhora que era só a geladeira. A senhora achou que era só a geladeira. Já ficou feliz com a geladeira? Claro. É uma geladeira grandona, é uma geladeira moderna, é uma geladeira maravilhosa. E não somente a geladeira, como todos os prêmios do caminhão de prêmios. Agora, dona Márcia, ali na lente do Vinícius, eu queria que a senhora dissesse o seguinte. Pra quem não acredita, quem acha que promoção é coisa da mídia, é coisa da mídia, que isso não existe, isso não acontece. Eu quero que a senhora diga pra essa lente aqui o que é passar na cabeça da senhora agora. Fica à vontade. Primeiramente, acreditar, sempre agradecer a Deus, é o pouco ou não que você ganhar, sempre agradecer que Deus abençoa muito mais lá na frente. E acreditar, né? Porque eu, como te falei, né? Eu nunca tive sorte, mas pelo pouco, sempre que eu ganhasse, eu ia agradecer muito, primeiramente a Deus. Tá? Esse é o cupom da senhora, né? Sim. Esse é o cupom da senhora, tá na mão da dona Márcia aqui, dobradinho, né? Com a letra dela aqui, ela preencheu. Preencheu com a sua letra. Sim. Errou aqui o telefone, mas corrigiu aqui por cima. Sim. E esse cupom, esse cupom, olha ali a cozinha descendo, uma cozinha que tá tiaia. Marca boa, hein, Cacá? Big brother. Marca boa, hein? É, essa é top. Das melhores do Brasil, essa daí, ó. Vendi imóveis durante 25 anos na época. Eita, Cacá. Exatamente. Já vendeu imóveis? Isso, na empresa L&L Móveis. Já fez muita coisa, do seu Luizinho, né? O seu Luiz Carlos de Sousa, a melhor empresa da cidade de móveis. Já fez muita coisa na vida de você também, Cacá? Já, fiz muita coisa. Vendi muito móveis na L&L Móveis. Que maravilha. Ô, Cacá, e a gente tá finalizando aqui, retirando ali os últimos móveis, retirando o sofá, né? O sofá tá bom? Tá bom o sofá da senhora? Pode deixar esse sofá, então, que a gente leva de volta? Pode descer também, não. Olha a geladeira aí, olha o tamanho dela, hein? Olha que geladeira bonitona. Opa! Opa! É muita experiência, hein? É, o pessoal tem muita experiência ali. Rapaz, eu já fiz muita mudança, hein? Eu já fiz muita mudança, mas que legal a geladeira nas costas, assim nunca. Porque, Dona Márcia, a gente tá finalizando aqui a entrega e a gente agradece a senhora, tá bom? Eu que agradeço. E em nome da senhora... Você vindo atrás de mim, você viu, eu não tava nem... Não acreditava, né? ...procurando saber, né, do sorteio, porque eu tinha, como se diz, né? Né? Nunca ganhei, então, não tava... E você veio atrás. E não acreditou? Na correria não teve tempo pra acompanhar no fim de semana, no programa ao vivo, né? Não, não tinha acompanhado, porque eu sempre acompanho, né? Mas o sorteio, eu não fiquei sabendo mesmo. Nem, você entendeu? E você veio atrás, tudo. Nossa, eu fico muito feliz. Muito grata também. Maravilha. Então, em nome da senhora, em nome do Cacá, a gente abraça a todos os ganhadores. Tivemos, meu caro Juninho, meu caro Israel, tivemos 45 ganhadores nessa promoção. Pessoas que ganharam geladeira, fogão, cozinha, ganharam dinheiro vivo, 500 reais em dinheiro vivo. Foram vários ganhadores. 45 pessoas acreditaram na promoção caminhão de prêmios, preencheram seu cupom, colocaram na urna, com toda a biossegurança, mas acreditaram na nossa promoção. E a dona Márcia preencheu esse cupom. E com esse cupom, ela ganhou o caminhão de prêmios. Mas mais promoções virão por aí, aqui, do Grupo RCN. Em nome do Cacá, na figura do Cacá, a gente abraça todos os empresários que acreditaram na promoção caminhão de prêmios. Em nome da dona Márcia, com o símbolo da dona Márcia do Cacá, a gente abraça você, um dos 45 ganhadores. Sinta-se abraçado de longe pelo Grupo RCN. Aos empresários que acreditaram no Grupo RCN, assim como o Cacá, sintam-se abraçados de longe. A promoção caminhão de prêmios chegou ao fim, mas as promoções do Grupo RCN nunca. Se tem uma coisa, meu caro Juninho, que com certeza já está aí pronto, é para entrar no programa, que a gente comentou no sábado. Se tem uma coisa que o Grupo RCN não aprendeu ainda, é parar. A gente não para nunca. E vem aí a promoção presente na sua vida.